Fala galera, é Eduardo Azeredo começando mais um vídeo aqui no Papo de Atirador e hoje eu vou passar uma notícia sensacional pra quem curte o canal. Eu tô aqui com o Antônio Vilas Boas, pra quem não conhece, Antônio é o responsável pela marca AVB. Antônio, prazerzão tá te recebendo aqui no Tático. E a notícia top é... Exatamente, meu camarada. E a notícia top é... A AVB, a partir desse momento, é patrocinadora oficial do Papo de Atirador. E eu tô aqui agora pra bater um papo com o Antônio, pra gente passar pro público em geral o que é a AVB, quanto tempo a AVB tá no mercado, quais produtos hoje são os carro-chefe da AVB. Passa um papo aí pro público pra eles conhecerem melhor. Legal. Bom, a AVB, eu fundei a AVB em 2012, eu tô no mercado desde 2009, 2008. E a AVB começou em Curitiba, nós começamos trabalhando com coldres e lanternas. Na época era... A gente... Eu fui o primeiro cliente da Sitak, então, dos coldres e Sitaks, eu desenvolvi toda a linha de coldres e Sitak junto com a Sitak mesmo. E eu fui o primeiro cliente, acabei ajudando eles a desenvolverem toda a linha, clientes e por aí vai. Hoje em dia, a gente é um distribuidor exclusivo no Brasil. E a gente também trabalhava com Olight no início. E a gente era um distribuidor exclusivo do Olight no início da empresa. E a partir daí, começou a crescer muito. Assim, toda a minha ideia como empresário foi tentar trazer pro operador médio um equipamento que ele conseguisse pagar, né? Porque, assim, no final do dia, todo mundo quer comprar as grandes marcas. E todo mundo... Mas a gente tem um policial que recebe 3, 4 mil reais, que tem família, que tem que comprar o equipamento próprio. Então, assim, se tem muito... Há muita... A falsa ilusão de que há uma demanda gigante de equipamentos de alta marca. Só que a gente tem 700 mil policiais, 600 mil policiais do Brasil, mais militares e mais CACs que... Não é todo o CAC que é extremamente abastado. Que ele precisa comprar o equipamento que compra a G2C, que tem que ter o custo pra G2C. E esse equipamento tem que funcionar. E tem que caber no bolso dele. Foi toda essa a ideia. Então, eu fiquei, logo no início, eu fiquei meses e meses trabalhando com fornecedores na China e em outros locais. E a gente desenvolvia o produto junto com o fornecedor pra conseguir chegar com o preço competitivo. Então, assim, a TV trabalha com um volume muito grande de mercadoria. Porque eu posso estar errado, por exemplo, a gente deve ter mais de 80 mil coders agora no estoque agora. Pois é, é. E pra todas as armas, né? Porque a linha da CITAC, que é trabalhada com exclusividade pela AVB, você olha que atende a qualquer arma, praticamente, que tem no mercado brasileiro. Sim, sim. Praticamente, assim, os grandes plataformas, o que a gente chama de plataforma, as grandes plataformas, todas a gente cobre. E algumas plataformas que, pro Brasil é exótico, mas no mercado americano, são regulares. A gente tem praticamente todo. Show de bola. E outra coisa que é muito interessante, depois de já dar uma entrada, vou colocar aqui embaixo, na descrição do vídeo, dá uma olhada no site da AVB do Brasil. A gama de produtos, ela vai de produtos de marca própria, produtos AVB, aos produtos que vocês têm a representação exclusiva. Sim. Então, tem, por exemplo, a Hallosan, muito famosa aí, em relação a Miras, né? Exato. O que mais que a gente pode falar? Olha, assim, basicamente, quando a gente identifica, primeiro assim, a AVB, ela, a ideia da AVB, volto a dizer, é produto de qualidade com preço competitivo. Essa é a ideia. Se é com a minha marca, que é com o terceiro, não é o isho. Então, assim, a gente, basicamente, o que a gente faz é o seguinte, a gente tem as marcas que a gente considera que estão num preço bom, por exemplo, a Hallosan, eu já tive na fábrica, eu conheço a Hallosan sempre, desde o início da abertura. A Hallosan faz miras para, eu não posso falar as marcas, mas, assim, os maiores fabricantes de arma do mundo, hoje, eles fazem o IEM, quando eles têm a mira com a marca própria deles, eles fazem o IEM com a Hallosan. A Hallosan é uma fábrica muito maior, que eu acredito que hoje seja a maior fábrica de miras reflexivas do mundo. E a gente, a gente, eu tive com eles no início e, assim, acompanhando a fábrica gigante, tá? Então, assim, a qualidade do material é fantástica. Nós tivemos um teste do Senasp no ano passado, que nós tivemos que atirar com quatro fuzis, com 15 mil disparos cada fuzil. E a gente estava com a roloça em cima e ela segurou 15 mil disparos no 5-1. E teste, assim, pesado, sem... No full mesmo? Não, era semi-alto, mas, assim, sem carinho na área. Mas a ideia é... A própria Aulat, que a gente trabalha, também participou do teste também e avançou e concluiu os testes bem. Então, assim, essa é a ideia. E aí, nos produtos, por exemplo, quando a gente... Produtos com complexidade um pouco menor, de ferramenta e tudo mais, então a gente procura o fabricante, a gente trabalha com o fabricante do pacote, então a gente tem tamboreador que a gente desenvolve com a gente conosco. No caso sou eu, né? Eu como fabricante, que eu estou lá trabalhando com eles. Então, no final eu já falo até algumas palavras em chinês. Imersão, imersão total. E a gente começou a desenvolver mochilas, nós temos uma linha grande de ferramentas, então hoje a VV tem ferramenta, por exemplo, para troca de mira, ferramenta de sacapino, tem ferramenta para modificação do AR. Então, como todo atirador, eu peguei o T4 e falei, e agora? Aí quando mais o meu é agora, eu trago mil ferramentas para deixar no histórico. E quando eu comecei a fazer recarga, também a gente desenvolveu o material de recarga, então a gente tem bastante das cases de munição para todos os calibres, nós temos o tamboreador, nós também temos uma parte para limpeza ultrassônica. É, eu conheço o aparelho, aliás, eu estou doendo. Olha, tem outra utilidade que eu posso contar aqui, que eu também uso para fazer a limpeza de arma, e eu também uso para fazer, para colocar a vinha, em vez de colocar no decanter, eu coloco no... Que foda, cara! Funciona! Está sensacional a vinhazinho. Enfim, a gente tem toda essa linha, e outra linha também que a gente é muito forte, são os analfadores eletrônicos. Agora, nos próximos, nos próximos 60 dias a gente vai lançar uma linha nova, e nossos abafadores hoje a gente tem venda institucional para vários órgãos, PF, PRF, BFE... Aliás, esse é um aspecto que eu queria tocar e já passar para o público que está assistindo a gente. A AVB, eu pela ligação que eu tenho com instruções que eu dou para segmento operacional, eu vejo uma força muito grande da marca AVB no meio institucional. mais até do que entre os atiradores e tudo mais. E qual é a raiz disso aí? Eu já sei. Assim, o mercado principal da AVB tinha anos que 90% do nosso negócio era governo, e 10% era mercado civil. Claro que, graças a Deus, com a abertura do mercado, não a abertura do mercado, mas com a ampliação do mercado, com a popularização do tiro, isso acabou mudando. Mas assim, a AVB, o grosso do faturamento da AVB ainda é com o governo. Então, assim, a gente tem linhas que a gente só representa, que eu posso entrar em um pouquinho mais detalhes logo em seguida, e linhas que vende para o CAC também, que é o que está na loja. Então, nós temos, por exemplo, voltando para a parte de EPI, nossos óculos que vocês podem comprar em todos os marketplace, em todas as lojas aí, nossos óculos, hoje a gente tem o Colóquio, comprou óculos conosco, a gente entregou o órgão para, eu não lembro agora do volume, mas na casa dos milheiros para o exército. A PF, que está com óculos, vai receber em breve o óculos nosso. Então, tem vários órgãos públicos que receberam o óculos da AVB, que atende os padrões militares, tem teste de midstander, tem teste de, o teste de, vamos dizer, que se chama de balístico, que na prática é um fragmento que, tem um fragmento que é arremessado no óculos. É para simular um ricochete, alguma coisa batendo, uns torres. Só que assim, não é empírico, são testes laboratoriais, que inclusive nós vamos fazer agora, um entregador de exército agora, com coleta de lotes e tudo mais. Enfim, nós temos a parte de EPI, nós temos a parte de cases, estamos agora com a APRF de cases, já entregamos cases para a PRF, enfim, vários, esses equipamentos que você vê no dia a dia da AVB, coldres e por aí vai, nós temos isso basicamente todo santo dia. Uma coisa que é interessante, até frisar para o pessoal, eu já tive a oportunidade de participar de alguns hardtests desses aí, de armas, de equipamentos em geral, e principalmente os testes relacionados à licitação, eles são muito severos. Algumas coisas até extrapolam, mas não as possibilidades, tu vê que os produtos resistem, mas assim, você olha aquele teste, para quê? É um negócio muito severo, que de repente aquele produto nunca vai passar por aquilo, mas mostra a qualidade do produto. Assim, eu vou até dizer assim, uma coisa é a demanda que nós percebemos de produto, outra coisa é de uma instituição em que você tem, por exemplo, a PM de São Paulo faz testes extremamente vigorosos, são 100 mil homens, você não sabe que a probabilidade ela existe e você quer mitigar o efeito disso, então assim, a gente participa desses testes, a gente faz representação de armas também, nós temos contratos com a BIT, por exemplo, estamos entregando agora as metralhadoras para a PM de São Paulo, nós temos também entrega em breve também de supressores para a Polícia Federal, nós entregamos agora também fuzil para a Polícia Militar e Polícia Civil do Acre, a gente teve agora com o pessoal no Acre, foi assim, chegamos no estado que para a gente era novidade, de primeira entrega lá, enfim, a gente teve entrega mais de oito estados com plataformas R10 no passado, teve robô de bomba também já no passado, também para a nossa empresa, nós damos treinamento também algumas vezes para os equipamentos e também vai ter agora entrega de blindados, barco de blindados para a PF e PRF, enfim, basicamente esse é o dia a dia da VB, o grosso da nossa operação é o governo, mas assim, a gente tem uma operação bem segmentada para mercado civil, hoje a VB despacha em média 100 pedidos dia do nosso CD e nós atendemos por volta, nos últimos 12 meses a gente atendeu 900 lojas, a gente tem uma operação rodada no dia a dia e a gente tenta trazer, a gente fecha esses negócios com o governo, o que é muito importante para a gente, porque a gente tem uma ideia do uso extremo do equipamento, a gente vê o que é utilizado, o que funciona, o que não funciona, entendeu? Essa injeção com o usuário é fundamental para você ver até, de repente, eventuais melhorias que você possa fazer naquele produto. É, e o que funciona e o que não funciona, então assim, a gente consegue basicamente ter uma ideia do uso pesado, de escutar, por exemplo, muitas vezes operações especiais, o que está funcionando, o que não está funcionando, lógico que eu não consigo colocar, muitas vezes no mercado civil, um equipamento, por exemplo, você vai colocar um telêmetro, por exemplo, não vai ser o telêmetro que a gente vai fornecer em operações especiais, mas assim, a gente consegue entender o que é o mínimo, o que é o mínimo que o operador conseguir operar, o que funciona e o que não funciona, o que é a firula, sabe? Que isso para a gente é importante, tipo, a gente sabe o que cada usuário demanda e a gente tenta desenvolver um produto que atenta aquilo que ele precisa e no custo que é possível pagar. Quer ver um exemplo real disso? Que eu já presenciei em instruções minhas, dando instrução para uso operacional de motocicleta, com emprego de arma de fogo, é comum em instrução, como a suga é muito grande, é um negócio mais puxado, é comum os alunos caírem, os policiais, os guardas municipais, a por aí vai, caírem de moto, e eu já presenciei casos em que o policial caiu, o coubre quebrou e a arma voou longe, às vezes não vai longe porque está com fiel, ou às vezes o fiel rompe, acontece, ainda mais numa queda de moto, e houve casos em que o cara caiu e o coubre mal arranhou, entendeu? Então aí você vê a diferença de qualidade dos produtos e vê a necessidade desse nível de teste, principalmente para uso operacional. E outra coisa também, coisas bem simples, eu vou fazer um exemplo de arma, quando a gente vai comprar, 90% é dessa, quando você vai comprar arma, você olha aquele liberador, por exemplo, da G5, ou das pistolas mais modernas, na B10, você fala para quê? Então assim, mas a gente opera isso no nosso codro, a gente fez um codro para o mercado, institucional, então o codro inteiro para o mercado institucional, você vira o clipe e você vira o canhoto 10, pode parecer idiota, mas quando você vai comprar para uma instituição, você tem que atender o 10, igual você atende o canhoto, você não pode ter o policial bem nascido, policial bem nascido, então assim, a gente traz esses conceitos também para os equipamentos para atender o mercado civil, porque a nossa ideia é dar volume no equipamento para atingir o custo bom, que atenda tanto o mercado, preferencialmente, o mercado militar e o mercado civil, entendeu? Então, sempre que você vai ver um equipamento nosso, a gente está em mente assim, como que a gente vai dar volume, como que a gente vai conseguir ser competitivo nesse item, e quais são os requisitos que a gente precisa colocar para atender bem os dois mercados. Então assim, nós dentro da empresa nós atiramos, então, faço carga, o nosso gerente, o Hortensky, ele está sempre com o time tax, tem experiência anterior também na área, então assim, vocês usam os seus produtos, né? Exato, então a gente tenta ao máximo entender o que precisa e tentar trazer uma solução que funciona mesmo, sabe? E o importante de tudo é assim, não adianta nada, não adianta nada, certamente, todo mundo gostaria de ter, gostaria de ter um Porsche, uma Ferrari, só que assim, quando a gente está pensando, quando a gente está pensando, a gente quer que você consiga o carro que você precisa e o orçamento que o policial consiga comprar, policial, que o CAC consiga comprar, então assim, todo o nosso equipamento você vai ver que a gente batalha bastante para ter um approach bem agressivo, que a gente nem entende como agressivo, a gente entende assim, eu quero ser, eu quero ser, eu quero que as pessoas tenham capacidade de comprar o equipamento da VB, sabe? Que elas tenham capacidade de comprar um podre que funciona, uma lanterna que funciona, que elas consigam comprar uma algema que funcione, entendeu? as nossas algemas, por exemplo, nós temos uma algema em Adilio Stock hoje, por exemplo, que há uma bolsa que funcione, então a gente faz toda essa pesquisa de mercado para conseguir, eu vou para a fábrica, vejo o que estão fazendo para as outras marcas para conseguir chegar especialmente o segmento que é, a gente mexe diretamente com a confiabilidade, você não vai botar um couro que vai deixar a sua arma cair, você não vai botar uma algema que vai abrir sozinha para um policial, ou uma lanterna que balançou, parou de funcionar. Exatamente. Exato. Ô Tony, brigadão mais uma vez, prazer em assumir se está te conhecendo agora pessoalmente, depois de tantos papos ao WhatsApp, não ao telefone, prazer gigante estar te conhecendo aqui, agradeço de antemão publicamente pela confiança das nossas marcas andarem juntas aí, e bota sempre aberta para divulgar o que precisar aqui dentro do papo de adiante. e eu queria também deixar um aviso, nós lançamos na semana passada uma alinha de coronha para o T4 e coronha top. Você é o usuário de ela. Chegou na semana passada, ainda não instalei, aconteceu para instalar no meu, mas eu já tinha feito o teste antecipado, aí também, telha e coronha que vai funcionar no Osber 500 e na A8, que ficou animal, retrátil, telescópica e material top, seguro. Nós também lançamos agora um dos cases novos, assim, basicamente sempre está trabalhando com o novo, vai ter lançamentos ainda desse ano. Na linha Holossan também, nós temos praticamente todos os modelos da Holossan em estoque em grande quantidade, em grande quantidade, vou ressaltar isso daí. Então, lojistas, já fiquem ligados, já acessem aí, já reabastecam, o seu estoque. E assim, a gente tem bastante lançamento agora para o segundo semestre e nós fizemos um plano de expansão bem grande na parte, em breve também, acredito que cerca de 90, 120 dias nós vamos lançar as nossas primeiras armas de fogo distribuídas pela AVB. E, enfim, é isso, nós, basicamente, a AVB é 100% da nossa energia está em crescer linha de produto, em melhorar a nossa linha, então, assim, eu acredito que nesse ano ainda a gente vai ter bastante lançamento no decorrer do ano e a gente está torcendo, como todos vocês, para não ter mudanças no Brasil e para a gente continuar se for mudar, que seja para melhor. só para melhorar. Então, fechou. Valeu, tchau, cara. Obrigado, confiança. Tamo junto, vou deixar o site aqui na descrição, acessem lá e, em breve, vocês vão ver muitas novidades com essa marca aqui, aqui no Papo Atirador. Obrigado, pessoal. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri